A-C-A-R Maria 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 Oiê, tudo bem com você? Tudo? Que bom, muito prazer. Meu nome é Doutora MP. Desculpa, mas eu não posso te revelar meu nome verdadeiro, porque isso não compromete meu trabalho, tá bom? Mas, ó, eu sou muito experiente, a gente faz com muita frequência esse tipo de serviço aqui. Eu só vou precisar que você fale novamente pra mim o que você está desejando, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Então, pelo que eu vi aqui na sua ficha, você quer silicone. É isso? Olha, você vai querer uma anestesia local e a geral ou apenas a local? É que eu não recomendo você ter uma anestesia só geral. Por quais motivos? Por quais motivos? Porque o nosso silicone, ele é diferente. A gente costura ele dentro de você e ele não vai fazer efeito agora. Ele vai fazer efeito conforme o tempo for passando. Então, você vai sentir, sabe? Então, eu acho que a local é muito boa, muito boa mesmo. Sim, é obviamente que aumenta um pouco o preço, mas aí vai de você, eu não vou te pressionar a absolutamente nada. Tá? Sim, tá bom, então. Então, eu vou preparar aqui a pílula pra você. Na verdade, é uma espécie de balinha. A gente aconselha que você não engula direto e mastique. Pra que já ajude o seu estômago, né? O seu organismo, pra digerir. Aqui, ó. Essa daqui é pra hemoplastia. Essa é pra liposfras. Aqui. Pros seus seios. Pros seus seios. Aí, isso pode dar uma mordidinha no seu tempo, no seu tempo. Isso, isso. Mastiga, mastiga. É a primeira vez que você vem na nossa clínica. É. Como que você descobriu? Uma recomendação. Que bom. Bom, mais ou menos, né? Porque quando mais somos faladas, mais dinheiro, mais também, maior a chance do governo nos descobrir, né? E... Enquanto você come aí a balinha... Balinha... É porque tem gosto ruim, né? Não tem gosto de bala. Mas parece uma bala. Eu vou preparar a solução pra passar no local. Tá bom? No local apenas. Aqui, eu vou misturar nesse recipiente de solução zoológica. Aqui. Calma. É que eu sou meio nova. Eu te falei que eu era experiente, né? Mas... Na medida do possível. Aqui. Opa. Tá tranquilo. Calma, calma, calma. Você vai sair daqui. Shhh. E aparecendo a mulher. Cereja. Melão. Não sei. Ai, aqui. Se você puder já... Tirando as suas vestes pra mim, tá bom? Eu vou agradecer muito porque já já a balinha vai fazer efeito. Vai fazer efeito e eu não me sinto muito confortável de tirar a sua roupa, né? Apesar da que eu irei tocar lá. Não acho muito legal, né? Então, vou tirando. Isso. Mão aqui com a mulher. Relaxa. Eu vou terminar de fazer aqui a mistura. Tem esse creme anestésico. Com umas gotinhas dessa solução aqui que eu fiz. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Duas pra cada lado. Fica bem líquido. Agora eu vou passar. Sim. A sensação é praticamente imediata. Já nem tá mais sentindo. Não. Não. Tá sentindo um pouco ou não? Se você pode tocar ou se quer que eu toque, tá bom? Então, eu vou trelar. E você vai me falando se você sente nos lugares que eu vou tocando. Tá sentindo? Não. Tá. Tá sentindo? Ainda não. Nada. Tá. Aqui. Tá sentindo? Não. Aqui. Então, também. Aqui. Tá sentindo? Tá mesmo? Então, não deve ter pegado aí. Vou ter que preparar mais. Tá. Relaxa. É rapidinho pra colocar o silicone. Nosso creme de... Nosso creme anestésico tá acabando, olha. Mas, com você ainda vai dar as próximas que eu vou ter que se virar. Ai, foi muitas gotas. Então, provavelmente vai demorar mais pra você sentir esse lado, tá bom? Porque foi bem mais de quatro gotas. Tá. Tchau, tchau. 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 Vou esperar um pouquinho pra ser feito. É... Primeiro, vai demorar só no final da cirurgia que a anestesia geral vai fazer efeito porque você vai dormir pra não sentir ele inchando dentro de você, tá bom? Fica tranquila, tá sentindo? Tá? Não? Que bom, porque foi o que eu disse, não ia ter mais creme, então ia ter que continuar daquele jeito. Qual o tamanho que você vai querer? Tá bom, você não acha que assim é muito? Tá bom, quem só é pra julgar, né, pagando que mal tem? Então eu vou pegar aqui a minha tesoura, ó, vou te explicar como que funciona. É uma nova tecnologia, são, parecem e lembram que isso é essencial pra nossa clínica porque se alguém vier aqui e ir à busca, né, do material original, não vai achar. Porque eles imitam algodões. Esse é o tamanho que você disse que quer, né? Na verdade, não vai ser esse o tamanho porque ele vai inchar dentro de você. Ó, ele tá desse tamanho agora. E aí eu vou colocar, e aí conforme eu tenho, ele vai inchando e vai ficar desse, mais ou menos, tamanho de uma melancia. Na verdade, não, não, esse é o tamanho de, né? Então vai ficar o tamanho de uma bola de boliche. É que é o tamanho que você quer, né? Eu, particularmente, recomendaria você pegar o tamanho menor por conta das suas costas. Mas você que sabe, esse tamanho mesmo, tá bom? Tá bom, porque eu não sou médica. Não sou médica da coluna mesmo, então esse é o tamanho do médico. E aí a gente coloca e ele vai inchando, inchando. E o bom é que se alguém aparecer aqui, a gente fala, nossa, são algodões normais. Mas na verdade, não são. Vou pegar aqui. A nossa tesoura, 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 pra te abrir. De sensinha, tá bom? Sentiu alguma coisa? Não? Relaxa o sangue e depois a gente limpa, tá? E aqui, sentiu? Não? Que bom. Vai me falando, viu? Porque se sentir, vai dar ruim. E aí eu chamo já a ambulância e a gente já vai fazer alguma coisa, mas eu acho que não vai sentir, não. Agora eu vou terminar de abrir aqui. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tá sentindo já a cabeça mais pesada? Tá começando a fazer efeito, mas demora mesmo, é normal. Tá. Viro aberto, depois eu vou pra esse. Eu dei só uma leve abridinha. Agora, eu vou colocar... Não sei se vai caber. Deixa eu pegar... Aqui. Pronto. Acho que agora entra. Sim, é um leve buraquinho assim. Que aí, é mais fácil. Não aparece a cicatrização, tá? Dá pra se falar que cresceu naturalmente o hormônio. Por isso que é bom. Porque não precisa ser um corte muito grande. Pronto. Foi? Tá. Tudo ok? Agora vamos abrir o resto. Pronto. Pronto. Vou pegar esse aqui pra me ajudar a abrir Prontinho Agora Gente, cadê o silicone de soma? Achei Quase que eu coloquei O silicone tamanho F Não sei o que é de Ia ficar bem desproporcional E a gente Não lida com O que pode vir a acontecer Pronto Prontinho Tá colocado os dois Agora Eu vou passar Meio que uma cola É uma cola pra pele humana Quem não precisa de costura Ou seja Você não vai precisar ficar voltando Pra ter que tirar os pontos Entendeu? Vai ser só algo que eu vou te passar por escrito O nome de uma pomadinha Pra você passar por cima Porque foi o que eu disse É muito, muito, muito tranquilo Nem dá pra ver a cicatriz Então é tudo muito, muito bem elaborado Pra que fique tudo no sigilo Tanto pra vocês Quanto pra gente Tá bom? Então vou passar a pomadinha Na verdade é uma cola Sim, tudo aqui É escondido em frascos Que pareçam coisas mais normais Nossa solução anestésica É do soro fisiológico Nossa cola É neste conta-gotas Que assim Deste modo Ninguém nunca descobre O que nós fazemos aqui Na verdade Godinha Pronto No outro No outro De Godinha Prontinho Prontinho Assamos Tá Já tá sentindo em chá? Como assim você tá sentindo? Não era pra sentir nada Amor Eu vou te dar Outra Outra pra você cair Vou te dar metade Pode ser? Te dar metade Que é melhor Necessia geral Aí você vai ficar de repouso aqui, né? Vai Incrível Ai meu Deus Calma aí que eu tô Pronto Tô acordando aqui pra você Olha Tá vendo a gosminha? É isso que faz você Acabou Mastiga 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 Isso Tá sentindo? Tá sentindo? Então pode dormir Você vai acordar E já vai tá Toda Traxata Tudo com seus airbags Beleza? Seus balões De tamanho De bolas de boliche Isso Isso Fica tranquila Tranquila Ninguém nunca Nunca Vai descobrir Se depender de mim Não Só se você for Uma grande De uma fombre Queira Se depender de mim Turu, 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 turu